Saudações pessoal, daqui a quem fala é o MinerCiru trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui então para fazer os circuitos de redstone e basicamente finalmente terminar a coquinha e como eu falei eu não prometo que vou conseguir fazer o restante. Da coquinha porque eu acredito que os próximos vídeos já serão de circuitos eu vou tentar mas se eu não conseguir este seria então o vídeo final e o próximo tutorial ou seja o tutorial da próxima semana já seria então da minha árvore de natal mas ainda assim eu vou tentar trazer o que eu conseguir dos circuitos que estariam a faltar. Mas enfim, vamos então começar por fazer os circuitos básicos que basicamente irem ter que estar na frente de casa a casa. Primeiro, vocês vão vir aqui, quebra o bloco de entrada e aqui atrás. Inclusive eu vou ter que fazer isto porque eu vou precisar, estão a ver aqui, eu vou precisar uns blocos de apoio. Só estou a fazer isto porque eu vou fechar de apoio mas enfim, estão a ver basicamente tem que ficar dois blocos abaixo do nível do chão. Agora aqui nós vamos colocar pistão grudento em cima, vamos colocar então a madeira de carbono que será a madeira de carbono que ela vai subir para aqui, ela vai subir para aqui quando ficar de noite. Deixe-me só quebrar estes aqui atrás também porque eu também vou precisar, vou quebrar um caminho por aqui, vou quebrar aqui este caminho, quebrei este contorno só para conseguir passar. Ok? Inclusive ó, vou fazer já aqui este suporte, que inclusive vai ter que ter mais uma linha aqui. Agora sim, está tudo certinho, agora meio que apontado para os pistões vai ter três repetidores, ok? Por aqui vai ter então uma carga de redstone que vocês vão puxar por aqui, agora vão puxar até chegar esta linha. Chegando aqui ó, vocês vão ter que colocar um sensor de luz solar aqui, ok? Vão ter que colocar um sensor de luz solar, ok? Deixe-me tirar por aqui. Deixe-me fazer o seguinte, eu vou colocar, retirar estes blocos que é para fazer isto. Isso. Prontos, agora coloca redstone aqui e redstone aqui. Estão a ver? E agora? Vamos mudar este sensor de luz solar para a noite. Basta colocar no botão direito que ele vai mudar para a noite. O que é que vai acontecer? Quando ficar de noite, o sensor de luz solar vai enviar uma carga de redstone que vai ativar estes pistões. Então, sempre que ficar de noite, os pistões levantam. Quando fica de dia, os pistões voltam a baixar. Agora vocês podem fechar este caminho, ok? Que vocês abriram, ok? E agora, aqui para esconder o sensor de luz solar, podem colocar tapete que ele não vai interferir em nada. Como um tapete deixa passar a iluminação, o sensor vai conseguir detectar quando é que está de dia e quando é que está de noite. E agora, seria basicamente repetir o mesmo para as outras casas. Eu vou quebrar aqui, 2 de profundidade. Vou colocar o sensor por aqui, e é só ir repetindo, ok? É só ir repetindo. Coloca ali, repetidor, coloca por aqui, coloca o sensor aqui. Então, iria ter bloco com redstone, muda para a noite. Basicamente, aqui ó, vocês não vão poder fazer isto. Vão ver, ó, se vocês colocarem bloco ali, estão a ver, o sensor de luz solar vai travar. Então, vocês vão ter que deixar assim. Estão a ver que é para, de facto, a carga passar. E para esconder, vocês já sabem, é só colocar tapete. Coloca tapete aqui, coloca um tapetezinho aqui. Estão a ver que ainda assim, estão a ver que ainda passa. Mesmo tendo aquele tapete ali, a carga ainda consegue passar. Aqui ó, repete. É o mesmo processo, nada. De novo, ok? Leva por aqui, até chegar aqui. Pistão, carvalho, repetidor. Vamos colocar um sensor de luz solar aqui. Agora, bloco aqui, que é para a carga descer. Redstone, tal, 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 tal. Muda para a noite. Estão a ver? É simples. Estão a ver? É bem simples. Eu não vou fazer este circuito aqui, nas outras duas, que estão a faltar. Nestas duas, que é literalmente a mesma coisa. Há necessidade de repetir mais duas vezes este circuito aqui em vídeo. Basta repeter aqui, e aqui é só levar o sensor para um lugar que não tenha nenhum bloco em cima. Por exemplo, aqui neste caso, vocês podem colocar o sensor aqui e deste lado. Pode ser em qualquer lugar, ok? Qualquer lugar. O sensor só não pode ter nenhum bloco acima. Então aqui é para captar a luz do dia ou da noite. Pronto, e faltou colocar umas deluminações aqui, que eu esqueci de colocar no último vídeo. Aproveitamos e já vamos colocar aqui neste. Pronto, ficou a faltar ali. Agora sim, o exterior está totalmente terminado. Agora, para fazer o circuito daqui, ele até que é simples. Consegui fazer porque ele é simples. Bom, eu vou vir daqui, vou pular quatro blocos. Um, dois, três, quatro, o cinco, o seis e o sete, e eu quebro aqui com dois de altura. Nas laterais eu coloco pedregulho, e mais um pedregulho aqui, ok? Agora, esta parte, eu vou já puxar aqui uns cinco blocos, só. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou já meio que fazer o corredor com um tijolo, ok? Eu vou utilizar tijolo mesmo, que é meio que para fazer do mesmo material que será a cabina aqui do lado. E podem aproveitar, já colocar alguns blocos de tijolo rachado, ok? E alguns outros de tijolo com musgo, só para criar aqui textura nas paredes e no chão. Estão vendo? Desta forma. Agora, aqui ó, eu vou colocar uma alavanca, e só vou manter a ativa, que é para ver onde de facto está. Agora, vou vir aqui, vou colocar um bloco, vou só colocar aqui uma redstone para ver se está, é, está no lugar certo. Está no lugar certo, é só para saber, agora, vou desligar, só para saber que é ali que eu tenho que colocar. Inclusive, vou utilizar o bloco de pedregulho para fazer o circuito, para ficar mais fácil de perceber. Agora, vou colocar mais um bloco de pedregulho aqui, vou vir um, dois, um, dois, ok? Quatro redstones aqui, desta forma, é que fazendo uma escadinha. Vou colocar mais um bloco aqui, e agora é o seguinte, eu vou caviar estes dois aqui de cima, porque eu vou precisar de colocar dois pistões virados para baixo aqui. Ok? Vamos ver, coloca dois pistões virados para baixo aqui, e coloca um aqui. Na frente deste, coloca um pedregulho, então, daí tem que ficar desta forma, então, aquele blocozinho da parte de cima do circuito, por assim dizer, não é de circuito, é do túnel. Está vendo, esta parte de cima, os pistões, eles têm que ficar desta forma. Agora, aqui, eu vou colocar uma tocha de redstone, é óbvio que este circuito de redstone, coloco um bloco aqui em cima, e mais dois aqui. Vou colocar duas redstones, e agora, terminando, vou colocar ali, então, a tocha. Só que agora, bom, eu tive que, basicamente, ativar, tive que ativar e desativar, ó, estão a ver? Agora é só ir fazendo isto. E quando ativei, meio que fica um bloco aqui na frente, ok? É só quebrá-lo, e agora, o circuito está pronto a ser utilizado. Não esqueçam, não esqueçam, quando eu ativei, apareceu um bloco aqui, eu só quebrei, e agora, o circuito, vamos ver? Ele está pronto a ser usado. Fecha, e abre. A cabinezinha aqui, ela não tem segredo nenhum. É basta vocês virem aqui, ó, coloco um aqui, deste bloco, vocês vão adicionar mais quatro, que é para ficar com cinco de largura. Basicamente, e agora, um, dois, três, ok? Mais três para cada lado, ok? Agora vim aqui, um, dois, três. Há, basicamente, um espaço de cinco por sete, ok? Tem cinco aqui, sete aqui, e agora, é só ir colocando aqui as paredes aqui em volta, e fazer aquela mesma textura, ok? Aquela mesma textura que nós já fizemos ali no túnel. Eu não vou fazer, não é muita necessidade, vocês já sabem. É só substituir alguns blocos pelo tijolo rachado e pelo tijolo com musco, ok? É, é literalmente só fazer isso. E depois, para terminar, vamos supor que tem aqui o teto, ok? Inclusive, aproveitem e já coloquem o teto, só para ficar mais fácil. Bom, depois de vocês replicarem esta mesma textura por aqui, não se esqueçam de repetir essa textura, eu vou pegar aqui, ó, na cerca de pinheiro, passo aqui pelo meio, placa de pressão. Na verdade, aqui eu não percebi se tinha placa de pressão ou não, eu não lembro, eu não lembro. Mas eu acho, eu acho que tinha, eu acho que tinha. Na verdade, não, estou muito confuso, eu não lembro se tinha ou não. Sendo-se sincero, como é que é uma área diferente? Eu acho que, na verdade, não tem, ok? Eu acho que, na verdade, não tem. Para terminar, é só colocar umas teiazinhas por aqui, ok? Então, aqui, duas teias aqui deste lado, uma teia por aqui. E, basicamente, esta zona aqui secreta, depois de texturizar, ela já está terminada. Sai, fecha e entra, ok? Está tudo terminado, os circuitozinhos feitos. Como eu falei, façam estes circuitos que nós fizemos aqui no início, naquelas duas ali também. Nesta não há necessidade, porque nenhum mouse sobe pelas escadas de mão. Então, o vila que está aqui em cima está protegido. E a Kalkiri, ela está finalmente terminada. Agora, chegou a hora. Vamos ver se eu consigo replicar os outros circuitos. Se eu conseguir o próximo vídeo de TudoRest, que sai na próxima semana. Será, então, para fazer estes circuitozinhos de Redstone que irá ter mais. Caso não consiga, comece, assim, então, o próximo tutorial, tá bom? Mas, então, é isso. Este é o sentido. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.